A CIDADE NO BRASIL 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 E, portanto, seguiremos a ordem De relatoria normal Uma vez que é possível que cheguem a tempo Para fazer suas defesas orais Também solicitou defesa oral A senhora Tânia Maria Carvalho Cabral Silva O processo 224-6457-2010 Prestação de contas de ordenador E tesouraria da Câmara Municipal de Carapigus Exercício 2009 Da pauta de reinclusão Da conselheira Andréa Esquira Martins O voto número 3 E o indato se está presente A senhora Tânia Maria Carvalho Cabral Silva Ou o seu representante Sr. Guzmar Coelho de Oliveira Não se encontrando presente Voltaria a pregoar Por ocasião da relatoria A ordem de relatoria dos processos No momento oportuno Também encontra-se presente Para acompanhar o julgamento Os senhores Ricardo Martins do Carmo E Daniel Oliveira Que se encontram presentes Desejam apenas acompanhar o julgamento Não desejam fazer uso Não desejam fazer a defesa oral Apenas acompanhando o julgamento O processo é o 106-131-3-2015 De linha pauta ordinária E passo assim A relatoria e o voto Aplausos Aplausos O voto 19 O voto 19 De linha pauta ordinária Na sessão de hoje É uma auditoria governamental Especial de natureza operacional Realizada na Companhia Estadual De Águas e Esgotos O objetivo da auditoria Realizada em 2015 Foi avaliar a gestão Quanto à qualidade da água Distribuída à população Da região metropolitana Da cidade do Rio de Janeiro Oriunda da estação de tratamento Do Guandu Bem como identificar Principais problemas associados Ao controle e à garantia Da qualidade de água Em sessão de 11 de 10 de 16 O Tribunal proferiu decisão Pela comunicação Ao então diretor-presidente Da SEDAI Com determinação E recomendações O corpo instrutivo Analisando os esclarecimentos Prestados pelos interessados Apresenta a proposta De encaminhamento Pela ciência ao plenário Quanto ao atendimento Do item 1 Da decisão plenária De 11 de 10 de 16 E pelo arquivamento dos autos O Ministério Público Especial Manifeste de acordo Com o corpo instrutivo Este é o meu breve relatório Confunção dos autos Eu verifico no relatório De onde for ir Que os trabalhos Para avaliar a gestão Contra a qualidade Da água distribuída À população Da região metropolitana Da cidade do Rio de Janeiro Objeto da fiscalização Foi desenvolvido A partir de determinados Focos de avaliação Que estão especificados Em meu voto escrito Como resultado Dos trabalhos de campo Foram catalogados Seis achados Tendo sido determinado A CEDAI O encaminhamento A esta corte No prazo de 180 dias De um plano de ação Contemplando as recomendações Constantes do item 1.2 Da decisão plenária Em resposta A este tribunal O diretor-presidente E o chefe de gabinete Da companhia Encaminharam documentos Acerca dos quais O corpo instrutivo Atesta o atendimento A decisão plenária Anterior Sendo assim Diante da documentação Encaminhada E da informação Do corpo técnico Por meio de sua Coordenadoria competente De que foram realizados Os devidos apontamentos E registros No banco de dados Da coordenadoria Com vista a subsidiar O planejamento De futuras fiscalizações Eu concluo Pelo arquivamento Do processo Meu voto de acordo Com as instâncias instrutivas É pelo arquivamento Dos autos Em dava o conselheiro Marcelo Verdini Como se posiciona? Com o relato Conselheiro Andrés Cera Martins Com o relato O voto está aprovado Por unanimidade Também há sobre a mesa O pedido de preferência Na prestação de contas A prestação de contas Envolvendo em Paraty Referente ao exercício De 2018 Como disse Trata-se da prestação de contas Do governo de Paraty Sob a responsabilidade do prefeito Sr. Carlos José Gama Miranda O corpo técnico do Ministério Público Manifesta-se pela emissão De parecer prévio favorável A aprovação das contas Com ressalvas, determinações, recomendações E comunicações E este é o meu breve relatório Em meu voto escrito Eu registro que a administração municipal Incorreu em algumas impropriedades Na natureza formal Que foram objeto De 16 ressalvas Quanto ao resultado financeiro O município obteve Superávit de 25 milhões e meio de reais Além disso O município de Paraty Cumpriu os mínimos constitucionais de gastos Com educação Do percentual de 27,37% Da receita corrente líquida E com relação à saúde Aplicando 27,36% Constato também O atendimento aos limites do FUNDEC E o fato dos recursos destinados À saúde Terem sido movimentados diretamente Pelo Fundo de Saúde do município Sobre as despesas com o pessoal O executivo municipal Observou o limite máximo De 54% Da receita corrente líquida Em meu voto Eu faço constar Comunicação dirigida ao atual prefeito Como alerta Quanto à necessidade de cumprimento De regras estabelecidas Pela Secretaria do Tesouro Nacional E pelo Fundo Nacional De Desenvolvimento da Educação Isso porque eu reputo Cabível que, doravante Tal matéria Seja abarcada Pela relação de documentos Que compõem as contas de governo Municipais Conforme anexos À deliberação 285 de 18 Que dispõe-se por exame Das contas de governo Dos municípios E faço constar Eu voto uma determinação À Secretaria-Geral de Controle Externo Para que ao atualizar O rol dos documentos Para as prestações de contas Referentes ao exercício 19 A serem apreciadas em 2020 Para que a Secretaria-Geral De Controle Externo Contemple a exigência De documentação Que comprova O cumprimento De regras relativas Ao Fundo Débito Constante Da Portaria Conjunta Nº 2 De 15 de 1 De 2018 Da Secretaria Do Tesouro Nacional E do Fundo Nacional Desenvolvimento da Educação Por derradeiro Considero oportuno Destacar Que nos termos Da consulta Objeto do processo 204-885 Dígito 3 de 19 O plenário Desta acordo Sobre minha relatoria Em sessão de 24 de 7 de 19 Revendo o entendimento Sobre as vedações De despesas Realizadas com receitas De royalties Impostas pelo artigo 8 Da lei 7990 de 89 Firmou a tese De que a proibição Constante da lei Recaitou Sobre todas as espécies De royalties E não apenas Sobre os denominados Royalties gerais Segundo o posicionamento Anterior desta corte A referida vendação Incluiria somente As receitas de royalties Gerais Referentes à parcela fixa Correspondente a 5% Da produção Sendo que as demais receitas De compensações De royalties Não estariam Amarcadas Pela vedação Legal No que se refere A aplicação Desses recursos Diante disso Tendo em vista A mudança Da metodologia Fixo um período De transição Para a sua aplicação E faço expedir ofício A todos os chefes Dos poderes executivos Municipais Judicicionados A este tribunal Alertando-os Sobre a mudança Do entendimento Deste tribunal Quanto a aplicação Dos recursos De royalties De petróleo A partir das prestações De contas De 2021 A serem apreciados Por esta corte Em 2022 O meu voto A permissão De parecer Previo Favorável A aprovação Das contas Do governo Do município De Paraty Relativizado a 2018 Sobre a responsabilidade Do prefeito Sr. Carlos José Gama Mirando Este é o meu voto E dá o conselheiro Marcelo Dede de Maia Como se posiciona? Como é o relator Conselheiro André Esqueira Martins Como é o relator Portanto As contas Do governo D 2018 Do município De Paraty São objetos De emissão De parecer Previo Favorável Por parte Do tribunal De contas Com As ressalvas E determinações Constantes De meu voto Escrito Encerrados Os pedidos De transferência De preferência Eu tenho a honra De passar a palavra Para o conselheiro Marcelo Verde de Maia Para a sua relatoria Senhor conselheiro Senhor procurador-geral Senhor presidente Inicialmente Antes de atentar Na pauta Eu gostaria De submeter A ex-egreja Plenária Em busca De aquelas provisórias Que definia Ambas Para sustentar As situações Da Prefeitura Municipal Serapédica A primeira delas Definida Em 23 de setembro Do processo TCRJ 235 867 24 de 19 Desrespeito De tal De concorrência Publicando 25 19 Que tem por objeto A realização De obras De construção Para alimentação O sertão Estava agendado Para ontem 24 de setembro Verifiquei Que o edital Não estava disponível No sítio Letônico Da Prefeitura E a restrição A participação De sociedade De recuperação O sertão Não contra a vaga Dessa forma Com a opinião Sumária Entendi Presentes Os requisitos Para concessão De tutela Que ora Se devia Deferir A segunda tutela Foi deferida Em 24 de setembro No processo TCRJ 235 995 729 Com vistas A suspender O pregão Presencial 23 de 2019 Agendado Para 26 de setembro O denunciante Alega O objeto Desse Prenão É a comprovação De solução De tecnologia No valor De 975 reais Aproximadamente O denunciante Alega A existência De 21 irregularidades No instrumento Convocatório E muitas delas Revelem indícios De falhas Que podem comprometer A competitividade De setembro Ou ensejar dúvidas Aos licitantes Com isso Indica A existência De fundos Boniúres De perigo Memória E definir Tutela provisória Ressalto Que na mesma decisão Recepcionei A peça Nombral Como denúncia Já que Apresentada Por pessoa física Que não se identificou Como licitante Ou contratada E conferir Tratamento Cível Com o seu feito Estas são as duas Tutelas Que se devia atuar E feita Bom, Não, Conselheiro São duas Representações Ambas Em face De licitações Da Prefeitura De Seropédica Eu indago A conselheira Andrécia Martins Se referenda Essas tutelas Eu também Referendo As tutelas Portanto Ambas as tutelas Conselheiros Estão referendadas Pois não Entrando agora Na pauta Relataria 926 Processo Então Especial Inicio Com recurso De consideração Perposto Para o senhor Rodrigo E o senhor Aferreiro Em face De decisão Que incede A auditoria Para verificar As condições De funcionamento Dos hospitais E treinamentos Da rede própria Da Secretaria De Estado De saúde Ou de conjunto A concorrente Em razão Do não atendimento Injustificado A solicitação De documentos Por parte Da equipe De auditoria Entendo que O fato De recorrente Ser o signatário De algumas Das respostas Apresentadas Não tem o contrário De atrair A sua responsabilidade Na medida Em que os termos De solicitação De documentos Não lhe foram dirigidos Desse modo Voto Por conhecimento Provinho Comunicação E retorno Conselheiro André Se quer A Martins Como vota Com relator Eu também Voto Com relator Aprovado Procigo Com recurso De consideração De recurso Para o senhor Conferiu Para o senhor Vinícius Vendeiro Fará Não tem Que esse recurso De recurso Para o senhor Vinícius Fará Não tem o contrário De atrair Sua responsabilidade Em face De decisão Que rejeitou Suas razões De defesa Que oculta No âmbito Da auditoria Realizada Na prefeitura De três dias Com escopo De avaliar Qualidade De obras O recorrente Foi responsabilizado Em razão De não haver Realizado Vistorias Periódicas Após o recebimento Definitivo De objeto Contratual E ao longo De garantia Contratual Ocorre Que entre o recebimento Definitivo Da obra E a vistoria Desta corte Transcorreram A menos dois meses De modo Que não seria Existível Que houvesse Vistorias Periódicas Estão em si Do prazo Dessa forma Entendo que Existe a razão De corrente Voto portanto Para conhecimento Provimento Comunicação E equipamento Conselheiro Está de acordo? De acordo Eu também Voto para o prato Em seguida Os processos Cujos votos São os números Três Ava de 124 Trato de recursos De reconsideração De impostos Por diversos Responsáveis Maria Oceano Oceano Francisco Marcelo da Silva Marcos Paulo Alta Jameira Fábio Volney Tenadim Humberto Bota da Silva Roberta Valium Antunes Em face De multas Que foram Combinadas Em sede De autoria Realizada No município Já pediu Para verificação De contratações Por prazo Determinado Os recursos A exceção Daquilo Apresentado Pelo senhor Fábio Volney Denadim Não tem O condão De infirmar As irregularidades Detectadas Voto Voto No conjunto Pelo Não Conhecimento Pelo Conhecimento Não Provinimento Pelo Provinimento Parcial Do recurso Interposto Pelo senhor Fábio Volney Denadim Para reduzir A multa Que lhe foi Aplicada Por ciência Terrenense Conselheiro Está de acordo Eu também Aprovado Percebido O processo Fúgio Volta Por 1925 A recurso De consideração Que a custa Que o senhor Pé-Gradão Islameira Telo Em faça De decisão Que jogou Regulares As contas Diferentes Ao contrato 38 De 2013 Do município De Maicá Bem como Imputou Pé-lhe Um termo E conculto A recorrente Interessa Comprar Esquerenientes Capazes De afastar Sua responsabilidade De volta Por conhecimento No mérito Por não provimento Por comunicação E retorno Alguma Advergência Conselheiro Eu também Não tenho Volta Provada E por fim Nessa voto Especial Recurso De consideração Interposto Por os senhores Carlos Renato Pereira Gonçalves E Arthur Otávio Escarga Por um jornal Posta Em faça De decisão Que ele já Deve Atena Decisão Que ele Reconculta Em razão De irregularidades Contratações Por prazo Determinado Apenas O recurso Apresentado Pelo senhor Carlos O Tepestino E os argumentos Lançados Pelo recorrente No sentido De tão Óbvio Que assumiu Carlos E os esforços Para a realização Do concurso público Não são capazes De afirmar De igualidades De igualidades Detectadas Na medida Em que o concurso Proposto Não ofereceu Vagas Para diversas Funções Que foram Objeto De contratações Temporais O voto Portanto Não conhecimento Pelo conhecimento Não previmento Comunicação Como vota Conselheiro E também Convela O voto Apropado Em que o som vai Aparecer o processo Inicia Com a representação Em face De supostas De igualidades Comitidas Da Prefeitura Do princípio De volta A remonda Na elaboração Do edital De concorrência Publicando No número 5 De 2016 Cujo objeto Consistiu Na contratação De sociedade Empresária Para a execução De serviços De limpeza E conservação De unidades De ensino Municipais O edital Foi advogado E o Descrição Individativa Da multa Aplicada Responsável Voto Portanto Pela peda Do objeto A representação De ciência A plenar E caminhamento Tudo de acordo Conselheiro Está de acordo De acordo Também Voto aprovado Prossigo Com a representação Em face De supostas De igualidades Comitidas Na estótica De violência De 2016 De 2017 Da Secretaria De Estado De Saúde Que tinha Projeto O registro De frio Supervisação De tomógrafos Diante Da notícia Contra o Adivimento Do trânsito Em julgado Decisão Proferida Do mandato De segurança TJRJ 000 4341 37 2018 8 19 001 Há que se testar Referência Provinho Judicial Ao fim de preservar Segurança jurídica O voto Portanto Por ciência Premária Pego de objeto De pedição De ofício E arquivamento Alguma posição Sem outra Voto aprovado Prossigo Contidão De concorrência De 2020 2019 Por fim Da autarquia Municipal De serviços De obras Maricá Somar De objeto De construção De cantegos Por um prazo De 12 meses Ao longo A chamada A ordem De 27 Milhões Reais É Assigno Subição Ao julgamento E como são Necessários Ainda Justas Diz Diz O voto Comunicação Uma excelência De acordo De acordo Eu também Voto aprovado Seguida Uma representação Uma relação Possíveis E claridades Comitidas Na condução Do tecão Presencial De 23 2019 Deflagrado Pela fundação De arte De interói Que tem por objeto A aquisição De instrumentos Musicais No valor Total Chamado De 141 Reais Aproximadamente Eu verifico Que por erro De operação Etnética Houve uma devida Desclassificação Da representante Do sermã Dessa forma Eu auguro A proposta Da existência Constitutivas Para determinar Que o gestor Proceda Com fundamento Na autotutela A revisão Do ato De desclassificação Dos atos Que sucederam De forma Anular Aquiles Incompatíveis Com a nova Situação E a realizar A nova Sessão De julgamento Caso Necessário Pode Contratar Pelo conhecimento Procedência Numérico Comunicação Determinação E inscrição De ofício Como vota Eu também Voto aprovado Em seguida Uma representação Em face Possíveis Realidades Comitidas Procederia Estado de Saúde Em 2019 Da Prefeitura Do município De Cordeiro Cujo objeto É a prestação De serviços Atinentes A resíduos Sólidos E a empresa Urbana No valor Estivado Da ordem De R$ 5.6 De R$ 6.6 Já houve Decisão Meritória E o voto De consciência Plenária Comunicação Determinação Inspeição De ofício E caminhamento Do arquivo Alguma oposição? Tem oposição Tem oposição Voto aprovado Em seguida Eu solicito Reinclusão Em pauta De quatro Processos Em que Não fiz necessidade Para ele Em destaque A razão Polar Qual surgiu Que seus pais Mudaram Pois não O conselheiro Entende Dispensada A relatoria Individualizada Então o conselheiro Andrés Queira Martins Está de acordo Com todos esses Votos Na pauta De reinclusão Estou de acordo Com todos os normas Eu também estou Os votos Estão aprovados E prossigo Em pauta Já complementar Há três processos O primeiro deles É o ato Concessório De pensão Em nome de Maria Tereza Vidal Ferraz Viúva Do ex-conselheiro Julio Roberto Rabilo Falecida Em intimidade 25 de maio 2015 Eu entendo Que o prefeito Carece de documentos E informações Necessárias Para a análise Do benefício Eu ressalto Que minha parcial De emergência Em relação Ao como Instrutivo Que eu Apareceu Com o Ministério Público Existe Uma inclusão De um comando De voto Para que o Judicial Desclareça A inclusão Do adicional De permanência Revista Na lista Atual 5.575 De 2009 No cálculo Da atenção Concebida Beneficial De ex-seminor De modo Que voto Por comunicação Alguma oposição Também não Bota Aprovado Procedindo Uma tomada De contas Estourada Pela Ditoria Geral Do Estado Em atendimento A decisão Desta Corte Com vista Aporar Os fatos Identificados Responsáveis E quantificar Que o Dando É Decorrente Da execução Do contrato 07 Bata 010 BFI Celebrado Pela CEDAI Uma empresa Brasileira De assessoria E consultoria Em Bras Para a execução De serviços De saneamento E realinhamento Fiscal E a décima Primeira Submissão Plenária Na última Decisão Houve a citação Da Embrás Com o valor De 46 milhões De fios Aproximadamente E a responsabilidade Das razões De defilas E que sustenta Supostas Contradições Entre a decisão Desfeito E aquela Objeto Da representação Construir o processo DCRJ 110 419 2004 A ligação Contudo Não merece Presperar Exarguindo Suicidades Não são capazes De infirmar A responsabilidade Da sociedade De modo que Volta Por rejeição Das razões De defil Comunicação Algumas Advergências Sem Vota Aprovado Procigo Com uma consulta Formulada Por senhor Leonardo Paes Barreto Coutinho Prefeito Do município De Porcínculo E que o Consulente Busca A orientação Do tribunal Conta ao meio Para a contratação De sociedade Especializada Em recuperação De créditos Tributários Do INSS E assuntos De previdência Próprios Bem como A respectiva Teodologia De ressarcimento Com a pensação Eu entendo Que a questão Suscitada E objetiva A solução De caso Concreto Relacionada A rotina Administrativa Do jurisdicionado Especificamente No que toca Administração De créditos Tributários De modo Que eu voto Pelo não Coincidado Da consulta Inspecção De ofício E arquivo Conselheiro Está de acordo? De acordo E eu também Voto aprovado Com isso Sr. Presidente Feneza Na volta Por hoje Vou falar Agora Agradeço A conselheira Marcelo De limar E tenha honra De passar a palavra A conselheira Andressa Matins Para sua Relatoria Senhores A conselheira E o senhor Revisão De magistério Público Eu trago Em falta Em especial 1.794 Procedos Inicialmente Procederei A relatoria Em conjunto Dos processos Relativos Aos votos Número 1 Ao número 1.286 Trata-se De um recurso De reconsideração Em fase De decisão Que aplicar a multa E recusar O registro De contrato De trabalho Com o contrato Determinado Em processo De auditoria Governamental Realizada Na Prefeitura Municipal De Terezópolis No que tange Ao mérito Conforme constatado Pela equipe De auditoria Trata-se De atribuição Do gestor Público O adequado Planejamento Com a consequente Realização De concurso Público Para os serviços Ordinários Permanentes Do Estado Sendo que A carência De servidores Da educação Já era Da ciência Do responsabro Desde o início Da sua gestão Conforme efetivamente Verificado Pela equipe De auditoria Com relação Ao pedido De parcelamento De outro Responsável Nada Obstam O acolhimento Do leito Mas desde Que seja Realizado Em seis Parcelas Conforme Expresso Dispositivo Condicional Sendo assim Eu apresento O voto Pelo conhecimento Não Prodimento Referimento Do parcelamento Da multa Em comunicação Bem Eu estou De acordo Com esse Voto E dá para Conselheiro Marcelo Emergente Também Está de acordo De acordo Voto Aprovado A seguir Um recurso De reconsideração Em fase De decisão Que recusou O registro De ato Concessório De aposentadoria E respectiva Fictação De proventos Oriundo A Prefeitura De volta Redonda Quanto ao mérito Não se pode Ovidar Que o cargo De orientador Educacional É considerado Especialista De educação E que o exercício Do viver Educado Somente Fora considerado Para fim De aposentadoria Até a data Limite De 29 de outubro De 2009 Dado Da complicação Da decisão Proferida Pelo Supremo Na ação Direta Em função Anedas Nº 3.772 O dito Pelo qual Eu voto Pelo conhecimento Do recurso No mérito Pelo seu Não provimento E por comunicação Eu estou De acordo Com o voto Me dá Com o conselheiro Marcelo Verdini Como se posiciona Com a Doutora Aprovado A seguir Relatarei em conjunto Os processos Referentes aos votos Nº 1.288 A 1.509 O recurso De reconsideração Em passos De decisão Que aplicou Multa E recusou Registros Contratos Temporários Em processo De auditoria Realizada Na Prefeitura Municipal De Itaúva O recorrente Alegre Que for Apenado Nestes autos E no processo De auditoria Nº 209 954 Dígito 9 De 2016 Os quais Segundo a Lega Versam Sobre a Misma matéria Ocorre Que o processo De auditoria Se refere Ao período De 1º De novembro De 2014 A 31 De dezembro De 2015 Enquanto Nestes autos O período De contratação É referente A 1º De janeiro De 2014 A 31 De outubro De 2014 Não havendo Portanto Que se falar Ineximido Sendo assim Eu voto Pelo conhecimento Pelo não Provimento E por comunicação Eu voto com a relator Conselheiro Com a relator Também Voto aprovado A seguir Relatarei Conjunto Os processos Referentes Aos votos De 1510 A 1685 Recursos De reconsideração Em passos De decisão Que aplicou Multa E recusou Registros Contratos De trabalho Contratos Determinados Em processo De auditoria Realizada Na prefeitura De Bom Jesus De Tabacoana Como está Comprovada A ausência De planejamento Administrativo No que tange A realização De concurso Público Para o preenchimento De cargos Permanentes Eu voto Pelo conhecimento Não provimento Comunicação E encaminhamento Ao MDG Eu estou de acordo Com o voto Conselheiro Marcelo De acordo Aprovado A seguir Relatarei Conjunto Os processos Relativos Aos votos De 1686 A 1793 Também O recurso De reconsideração Em faça De decisão Que aplicou Conta E recusou O registro Contrato De trabalho Contrato Determinado Em processo Auditoria Realizada Na prefeitura De Bom Jardim Por não Restar Caracterizada A existência De interesse Público Excepcional E temporário Salvo Para contratação De médicos Devido Ao surdo De dengue Zica Vírus E febre Chegou Cunha Eu apresento Voto Conhecimento Provimento Parcial Aplicação De multa E comunicação De acordo Conselheiro De acordo Voto aprovado Recurso De reconsideração Em faça De decisão Que aplicou Multa Em processo De prestação De contas De ordenador De despensa Da Câmara Municipal De Paracambi Exercício De 1997 Em faça Na intempestividade O recurso Não deve ser conhecido Por ausência De pressuposto Processual No entanto Em faça De o recorrente Anegar Suposta Unidade No chamamento Tendo em vista Que a matéria Como possível De ofício Reputo inconsistente A referida De alegação Visto que a notificação Seguiu todos os dias Previstos Na deliberação Número 234 De 2006 Sendo que a exclusão Do interessado No sistema CIPOD Somente Concorreu Em 19 de fevereiro De 2019 Sendo assim Eu voto Pela recepção Como recurso De reconsideração Pro não conhecimento Com comunicação E encaminhar Dentro do MDG Acompanhe a relatura Conselheiro Marcelo Aprovado Em pauta De relacionar Relatarei Seis processos Primeiro Uma representação Em face Do edital De pegão eletrônico No 21 de 2008 Da Secretaria De Estado Desfazendo Tendo por objeto A aquisição De microcomputadores Entendo pertinente Afim de envasar A apreciação De ocorrência De eventual restrição A jantada A data da sessão Bem como de eventuais Recursos ou incominações E respectivos Atos decisórios Motivo pelo qual Eu voto Pelo conhecimento Comunicação E determinação Eu acompanho a relatura Conselheiro Marcelo Concorda Com a relatura Conta aprovada A seria edital De concorrência Pública Pelo 15 de 2019 Da Prefeitura Municipal De Caperuna Tendo por objeto A contratação De empresa Para a prestação De serviços De coleta De resíduos sólidos Em face Da necessidade De saneamento Em especial Relativos a elementos Para análise Da economicidade E de verificações No edital Eu voto Comunicação A companhia Relatória Conselheiro Marcelo De acordo A aprovado A representação Em face Do edital Nº 26 de 2019 Da Prefeitura De Silva Jardim Que tem por objeto Registro de preços Para a contratação De empresa Especializada Na prestação De serviços De fornecimento De equipamentos Com combustível Em face Da necessidade De esclarecimentos Por parte Do jurisdicionado Eu voto Com comunicação E inspecção De ofício Voto com a relatora Conselheiro Marcelo De edição Com a relatora Aprovado O edital De licitação Por concorrência Nº 11 de 2019 Da Prefeitura De Sacoarema Tendo por objeto A contratação De empresa De serviços De engenharia Em face Do não atendimento A decisão anterior Apresento o voto Por notificação Para a defesa Estou votando Com a relatora Conselheiro Marcelo De edição Com a relatora Aprovado O edital De concorrência Pública Nº 1 de 2018 Na Secretaria De Estado De Transporte Tendo por objeto A concessão Da exploração Do serviço Público Intermunicipal De transporte Aquaviário Coletivo De passageiros O gestor Informa Que optou Pela revogação Do sertão Ocorre que E que pede O jurisdicionado A ter encaminhado As justificativas Para a revogação Deixou de enviar O ato De revogação Devidamente Publicado Contigo Pelo qual Eu voto Pela ciência Ordenária Comunicação Eu não tenho Divergência Com relação ao Pódio Conselho Marcial Seria Aprovado O edital De pregão Eletrônico Pelo preso 2019 Da Prefeitura Municipal De volta De volta De volta Retorno Que tem Por objeto Registro De preços Para a contratação De empresa Especializada Em locação De máquinas Conforme Dispõe O corpo Técnico O jurisdicionado Promoveu Todas as alterações Determinadas Anteriormente Contigo Pelo qual Acorda A ciência Ordenária Conhecer Sem afastar O dano No erário Alcurado Devem os responsáveis Se licitarmos Para recolhimento Do débito A fim de sanear O processo Nos termos Do artigo 17 Parágrafo 1º Da lei orgânica Voto portanto Pela rejeição Das razões De defesa E comunicação Advergência Sem nível Não aprovado A seguir Uma prestação Dos contos Conexo Ao processo Que acabei De relatar E que apresenta O voto Pela manutenção Do sobrejetamento E comunicação A proposição Sem nível Não aprovado Um recurso Embargo De declaração O posto De invasos De decisão De citação Para apresentação De razões De defesa O recolhimento Do débito Em processo De tomada De contas Especial Estaurado Pela prefeitura De campo Dos oito Casas Ressalto Ainda Que o recorrente Também apresentou Razões De defesa Quanto ao recurso Não há qualquer Contradição Na decisão Embargada Já no que Tange as razões De defesa Essas também Não merecem Prosperar Visto que Não há que se falar Em prescrição Diante da existência De dano ao horário Contigo pelo qual Eu voto Pelo conhecimento Não provimento Não acolhimento Das razões De defesa E comunicação Eu acompanho A relatora Como se posiciona Conselho Aprovado A seguir O processo De prestação De contas De ordenador De despesas Exato Só pegando Novamente A sobre a mesa Pedido para defesa Oral Da senhora Tânia Maria Carvalho Cabral Silva Processo 224 645 Dígito 7 2010 Prestação De contas De ordenador De despesas E tesouraria Da câmara Municipal De Carapeguz Exercito 2009 Do voto Número 3 Da pauta De reinclusão Da conselheira De Esquerra Martins É o idade Se está presente A senhora Tânia Maria Carvalho Cabral Silva Ou seu representante O senhor Osmar Coelho De Oliveira Não se encontrando Presente Solicito Que a Secretaria Geral De exceções Passe a consignar Alinhada E a conselheira André Dota com a palavra Para a relatoria Processo De prestação De contas De ordenador De despesas Responsável Pela tesouraria Desceito 2009 Que em face Da urgência De saneamento Por parte Dos responsáveis Eu apresento O voto Pela irregularidade Das contas Regularidade Das contas Complicação Plena Do responsável Pela tesouraria E condenação Em monto Bem conselheira Eu gostaria De solicitar Vista desse processo Mas necessito Me aprofundar Nessa matéria E portanto A vista está Concedida Do processo 224-6457-2010 Voto número 3 Da volta de reinclusão Da anterior Conselheira Andressa Queira Martins Vista concedida Ao conselheiro Rodrigo Melo No assento Em pauta Ordinária Complementar Eu trago 11 processos Primeiro Termo de permissão Do serviço público Celebrado Entre a Prefeitura Municipal De Terezópolis E a Empresa Aviação 1º de Março Limitada Tendo por objeto Exploração Do serviço público De transporte Coletivo Passageiros No âmbito Municipal Pelo prazo De 15 anos Ainda Temos aditivos Formalizados Com a Empresa Viação Terezópolis E Turismo Limitada E a Empresa Viação Delo de Deus Analisando As razões De defesa Encaminhadas Pelas sociedades Empresárias Devo destacar Que as provocações Contratuais Foram fundamentadas No artigo 6º Da Lei Municipal Número 9 De 1999 A qual Posteriormente Fora declarada Inconstitucional Pelo Tribunal De Justiça Do Estado Em Rio de Janeiro Vista Contrária Ao artigo 175 Da Constituição Da República E sendo assim Há de ser reconhecida A unidade Dos termos De permissão 17 de 18 e 19 Todos efetuados Em 12 de dezembro De 2003 Consideram ainda Que a decisão Judicial Determinar A realização De obrigação De fazer Qual seja A realização De procedimento Legislatório E que o órgão Ministério Estatual Instarou Procedimento Interno Convisto Ao acompanhamento Da atuação Municipal Contigo Pelo qual Eu voto Pela rejeição Das razões De defesa Pela declaração De anulidade Pela comunicação Determinação E arquivamento Eu estou de acordo Com esse voto Conselheiro Marcelo De acordo Nota aprovada A seguir São sete consultas De órgãos Municipais De ventos Que eu vou proceder A relatoria Em conjunto Essas consultas Basicamente Preteiam A análise Desta corte Quanto a casos Concretos Contigo pelo qual As referidas Consultas Não devem ser Conhecidas Dado que O assessoramento Jurídico Municipal Deve ser Reservado Às respectivas Procuradorias Sendo assim Nesse conjunto De sete consultas Eu apresento Em todas Voto Pelo não conhecimento De inspeção De ofício E arquivamento Nesse conjunto De quatro De sete consultas Conselheiro Eu estou de acordo Com o voto Da conselheira Consultas Cujos votos São os números 4 a 11 Todas pelo não conhecimento Conselheiro Marcelo Como se posiciona? Com a relatoria Votos aprovados Por último Uma consulta Formulada pela Presidente No Instituto De Previdência De Itaguaí Em que questiona Cinco pensões Especiais Por morte Sendo que As beneficiárias São viúvas Ou concorreiras De ex-ocupantes De cargos eletivos Dos poderes Executivo E legislativo Ressaltando ainda Que não houver Contribuição Preferenciária Como se trata De caso concreto A consulta Não merece Ser conhecida No entanto Ressalta a necessidade De envio A este tribunal Dos cinco casos De pensões Relatadas pelo Júlio Sonato E sendo assim Apresenta o voto Para o não conhecimento Dispensão de ofício Encaminhamento E ativamento Pois não Apenas corrigindo O que eu havia dito Na verdade Nós deliberamos Sobre as consultas 4 a 10 E não 4 a 11 Eu estou de acordo Com a consulta Hoje eu voto Número 11 O conselheiro Marcelo Também está de acordo E a boa Voto aprovado Sr. Presidente Encerrar minha pauta Agradeço E derrubo a palavra A você Agradeço A conselheira Andréa Esquera Martins Passo a relatoria Dos meus processos Da sessão de hoje E inicio procedendo A retirada de pauta Do relatório De gestão fiscal Do Estado Do Rio de Janeiro Que será trazido Novamente Em momento oportuno A deliberação Deixo plenário Processo constante Minha pauta especial Prestação de Construção de Paradi Já foi realtado Ao início Desta sessão Passo a minha pauta Estrido sumário Inicio com uma representação Interposta Pela Associação Das Empresas De Engenharia Do Rio de Janeiro Em face De supostas Irregularidades Cometidas Pelo DR Dois editais De telecom Eletrônicos 8, 9, 10, 11 E 12 Todos de 2019 Cujo objeto É a contratação De serviços contínuos De conservação Da malha Conduviária Estadual De diversos Municípios Do Estado Empreendeu-se Consulta Ao site Empreendi Consulta Ao site Do DR Em busca Dos editais Que batissem seus anexos E identifiquei Especificamente Nas planilhas Orçamentárias Dos pregões Eletrônicos 10 e 11 Itens de serviços Que em princípio Não se caracterizariam Como serviços Comuns Por requerem Um planejamento Acompanhamento Avaliação Detalhada De custos E inclusive Da viabilidade Técnica Portanto Não entendo Que os pregões Eletrônicos 10 e 11 Estejam Ainda necessito De esclarecimento Sobre os pregões 10 e 11 Quanto A caracterização Ou não Dos serviços Como sendo Comuns Para fim de utilização Do pregão Com relação Aos demais Certâneos Combatidos Pregões 8, 9 E 12 Nada foi encontrado Por mim Dos respectivos Instrumentos Convocatórios Que pudesse deixar De caracterizar Os serviços Como serviços Comuns E portanto Possível A utilização Do pregão Meu voto é Pela concessão De cautelar Para a suspensão Dos pregões 10 e 11 De 2019 Por determinação De petição De ofício Ao representante Ciência No jurisdicionar E dá Para o conselheiro Marcelo Como se posiciona É bom Conselheiro André Com voto Aprovado Em seguida Srs. conselheiros Passo a relatório Em conjunto Duas representações Ambas Em face Do edital De pregão eletrônico Número 6 De 2019 Do DER Interposta Pela mesma associação Associação das empresas De engenharia Em face De alegadas irregularidades Cometidas pelo DR Na referida Licitação 6 De 2019 Do pregão Objeto É a conservação E manutenção De rodovias Situadas No município De resente E itatiaia Eu concluo Pela necessidade De comunicação Judicionado Com determinações Para que demonstra Que o requisito De qualificação técnica Compatível com o transporte De escolha De alto forro Que é um insumo Para a realização Da manutenção asfáltica Eu entendo necessário Que esse requisito De qualificação técnica Compatível com o transporte De escolha De alto forro De alto forro Deve ser esclarecido Se isto Constitui uma prática De mercado E se isso Não restringe A participação De certame Essa exigência Se isso Não restringe A participação De certame De empresas De engenharia Prestadores De serviços De conservação E manutenção De rodovias Bem assim Deve ser comprovado Que o transporte De escolha De alto forro Não é Usualmente Subcontratado No mercado Além disso Após consultar O site do DR A planilha orçamentária Constante no anexo 4 Do edital formativo Contém Itens de serviço Que podem Não ser caracterizados Como serviços comuns Se exigirem O planejamento E a elaboração De projetos E acompanhamento Da execução Estou divergindo Do corpo instrutivo Por entender Que o juricionado Deve prestar Esclarecimentos Sobre esses novos Questionamentos Antes do julgamento De mérito De forma que Eu voto Pelo conhecimento Da representação Desta representação E da representação Clube de voto Número 3 Ambas em face Do mesmo pregão E pela E por determinações Ao jurisdicionado Conselheiro Marcelo Como vota? Conselheiro Andrés Pera Martins Votos aprovados Mais uma representação Em seguida Desta feita Em face Da Prefeitura De Araruama Interposta Pela Sociedade Empresária RDR Produções E Serviços Em face Do edital de pregão Eletrônico Presencial Perdão O edital de pregão Presencial No ano de 2019 Seu objeto É o registro De preços Para alocação De banheiro Carreta E sonorização A valor aproximado De 1 milhão 447 mil reais Ainda que tenha havido A revocação Ou anulação Da licitação O mérito Das irregularidades Aventadas Na exordial Devem ser objeto De exame Conclusivo Pelas instâncias Instrutivas Previamente A eventual A procuração De responsabilidade De forma Que meu voto É pela Dirigência interna E retorno Ao relatório ordinário Que é o conselheiro Cristiano Guedes Há alguma opção Sem o voto aprovado Prossigo com o edital De concorrência pública Número 4 De 2019 Da Prefeitura De Saquarena Cujo objeto É a execução Da urbanização Do complexo de saúde E a construção De um centro Especializado Em ortodologia Centro de imagem Centro especializado Em reabilitação Valor estimado Aproximado De 17 bilhões De reais A licitação Foi revogada De forma que meu voto Pela determinação Atual prefeita Para que observe Todos os itens Apontados por esta corte Caso pretenda licitar Novamente Objeto identico Ou similar ao presente Voto pela comunicação E arquivamento Há alguma oposição? Sem oposição Voto aprovado Em seguida Mais um edital O edital de pregão eletrônico Encaminhado pela Fundação Saúde Do Estado do Rio de Janeiro Seu objeto Registro de preço Para aquisição De medicamentos No valor aproximado De 10 milhões E 800 mil reais É a primeira submissão Plenária do edital E eu estou determinando Que o preço unitário De um único item Da planilha orçamentária Tem a sua estimativa Aperfeiçoada Ou adequada Ao preço Pesquisado Pelo corpo técnico O meu voto É pelo conhecimento Com determinações A serem cumpridas Antes da realização De ser trânsito Como se posiciona Conselheiro Marcelo Conselheiro Andréia Conselheiro Andréia Conselheiro Andréia Aprovado o voto Em seguida Uma representação Interposta pela sociedade Empresária Terra e Ilha Soluções Integradas Em face de irregularidades Aventadas Supostamente cometidas Pela Prefeitura de Macaé No primão presidencial 60 de 2019 Cujo objeto Registro de pesos Para contratação De serviços De outsourcing De impressão Tendo em vista Que o jurisdicionado Demonstrou disposição Em corrigir Por iniciativa própria As várias aventadas Na representação Eu entendo Que a suspensão Do certame Determinada Da decisão monocrática De 22 de outubro de 2019 Deve ser revogada Considerando que Não há óbvio Ao prosseguimento Do certame Que decorra Deste processo De representação Desde que atendisse As determinações Do meu voto O voto É pela revogação Da tutela provisória Conhecimento E procedência Parcial da representação Com determinações E posterior arquivamento Dos autos Vossas exerências Estão de acordo Com esse voto? De acordo Voto aprovado Por fim Senhores conselheiros Em minha pauta De Rio do Sumário Da sessão de hoje Trago uma representação Interposta pela empresa Samirio Engenharia Em face de irregularidades Supostamente cometidas Pela Prefeitura De Rio das Ostras Na formalização Da gestão De pregão presencial 42 de 2017 Cujo objeto É a execução De serviços De varrição Valor aproximado De 18.600.000 Do que diz respeito Ao primeiro questionamento Formulado Eu constato Que há falta A jurisprudência No sentido Da ilegalidade Da exigência De quitação De anuidades Do CREA Para fins de habilitação Em certame de licitatórios Os demais questionamentos Formulados Por meio da representação São improcedentes E a respeito De um deles Eu trago O meu entendimento No sentido De que a exigência De certidão expedida Pelo IBAMA Para transporte Resíduos de atividade De poda Ou seja De madeira Em rodovia estadual Federal Não se afigura Essa exigência De certidão De certidão expedida Pelo IBAMA Como exorbitante O voto é pelo conhecimento Procedência parcial E determinação Ajudicionada Como se posiciona Vossas excelências Voto aprovado Senhores Em minha pauta ordinária Da sessão de hoje Eu trago processos Nos quais Não vejo necessidade De destaque Proponho a votação Em conjunto São 396 processos Indado-se alguma divergência Com o pedido de vista Ou se estão de acordo Com o voto De acordo Todos os votos Aprovados Da pauta ordinária Senhores conselheiros Se em seguida Passo a relatoria De minha pauta ordinária Complementar Inicio Nessa pauta Com uma consulta Formulada pelo Prefeito Municipal De Rio das Ostras Por meio da qual Pretende o pronunciamento Desta corte A respeito de questões Envolvendo a contratação Temporária de servidoras Em estado gravídico Ou em gozo De licença maternidade Nos termos Do artigo 37 Inciso 9 Da Constituição Federal E da legislação Municipal aplicada Em meu voto escrito Após discorrer Acerca dos critérios Aplicáveis Às contratações temporárias De servidores E das normas Constitucionais legais Que tutelam A servidora gestante E em gozo De licença maternidade Eu apresento Um voto Pelo conhecimento Da consulta Expedição de ofício Ao consulente Com as seguintes Respostas Aos quesitos Formulados São cinco itens Em minha resposta O primeiro deles É no seguinte sentido De que não há Impedimento constitucional Ou legal A provocação Na condição De contratada temporária Da gestante Aprovada Em processo seletivo Simplificado Ressalvada A hipótese Em que as particularidades Da função A ser exercida Sejam prejudiciais À saúde Da gestante Ou do nascituro Eu gostaria de ressaltar Para a vossa excelência De que a proposta É discutida É no sentido De que Em havendo Uma coincidência Temporal Significativa Ou integral Com o período Da gravidez Aí sim E as condições Foram ter judiciais Ao nascituro Ou à mãe Aí sim Haveria Um impedimento Constitucional Eu entendo Uma maior proteção À mãe E ao nascituro No sentido De que Se a função For prejudicial Ainda que Por curto Período De tempo Isso Não deverá Ser permitido Tendo em vista A proteção A necessidade De proteção À maternidade E ao nascituro Portanto A única hipótese Em que haveria Impedimento A contratação Temporária De gestante Seria quando Em qualquer situação As particularidades Da função A ser exercida Sejam prejudiciais À saúde Da gestante No nascituro Segundo ponto Que respondo Não há Impedimento Constitucional Legal A convocação Da mulher Em bolso De licença Maternidade De maternidade A aprovar Um processo Seletivo Simplificado Para fins De celebrar O contrato Temporário Terceiro item É obrigatória A prorrogação Do contrato Por prazo Determinado Nos casos Em que a servidora Encontrasse De gestante Ou em bolso De licença Maternidade Devendo o prazo De vigência Contratual Ser estendido Até cinco meses Após o parto É a estabilidade Constante Do ADCT Obrigando-se A administração Pública Ao menos A efetuar O pagamento Da indenização Relativa a um Perido faltante Para o término Da estabilidade Provisória Asegurada Pelo artigo De exercício 2 A linha B Do ato Das disposições Constitucionais Transitórias Na hipótese Em que deixar De promover A prorrogação Contratual Por ter cessado A necessidade Temporária De excepcional Interesse público Eu ressalvo Que fiz pequenos Ajustes redacionais De última hora Nesse item Apenas para Aprimoramento Redacional Sem qualquer alteração Semântica Do conteúdo Quarto item A celebração De contrato Por prazo Determinado Conforme Ativo 37 Seus Nome Da Constituição Não pode Ser condicionada A exigência De renúncia Ao direito social Previsto No artigo 7 Inciso 18 Da Constituição Federal Que diz respeito A licença maternidade Também chamada Licença gestante Com duração De 120 dias Não há possibilidade De condicionar A celebração Do contrato A uma renúncia A esse direito Que considero Inrenunciado E quinto e último ponto Não é possível Aguardar o término Da licença maternidade A fim de convocar A candidata A aprovar O processo Seletivo Simplificado Para celebrar O contrato Por prazo Determinado Convulgo No artigo 37 Seus Não da Constituição Não se pode Portanto Aguardar o término Da licença A fim de convocar A candidata A aprovada Sendo o termo Inicial do ajuste Definido Pela portaria De convocação Da candidata Para celebração Do contrato Temporário Observada Rigorosamente A ordem de classificação No processo Seletivo Simplificado Por fim Inclui meu voto A necessidade De ciência Desta decisão A subsecretaria De pessoal E a coordenadoria De análise De recursos Bem como Promovo o arquivamento Do feito Conselheiro Marcelo Verde de Maia Com o voto do assentos Conselheiro André Esqueira Martins Obrigado Conselheiro O voto Está aprovado Por unanimidade Voltarei a atrevoar Pedidos De sustentação Oral Referentes Ao processo 1387 Ex-Risco 5 De 2018 Mas tomadas Contas Ex-Offício Da pauta ordinária Complementar Deste conselheiro O voto Número 2 Da pauta ordinária Complementar Do conselheiro Rodrigo Melo Do Nascimento Foram formulados Pedidos De defesa oral Pelos seguintes Responsáveis Eduardo Peixoto Dariado Francisco De Assis Polo João Batista De Paula Júnior Luiz Respito Moreira E Marco Antônio De Lima Rocha Todos Estes representados Pelo escritório Barcos Livreiro Associados Advogados Associados Enquanto que se presente Os responsáveis Ou o referido Escritório De Advocacia Não se encontrando Presente Solicito Que seja Consignada Em ata Pela Secretaria Geral De Assessões Essa ausência A sua beleza Também O pedido Para defesa oral No âmbito Do mesmo processo Formulado Para o seu orientor Lopes de Souza Júnior Em dado Se está presente Ou o seu representante Igualmente Solicito Que seja Consignada Em ata A ausência Do responsável Também A sobre a mesa Pedido Para defesa oral O senhor Beto José de Lima Está presente O senhor Beto José de Lima Ou seu representante Não estão presentes Igualmente A ausência Será consignada Em ata E finalmente A sobre a mesa Pedido De defesa oral Consórcio Linha 4 Sul E consórcio Construtor Rio Barra Representados Pela Sociedade Aroeira Salles Advogados Estão presentes Os consórcios Representados Pelo Referido Escritório Sociedade Aroeira Salles Advogados Representantes Legais Dos consórcios Tão como Se encontram Presentes Portanto A ausência Será consignada Em ata Passo A relatoria Em voto Do processo 101 387 Do 5 De 18 Senhores Conselheiros Trata-se De seis Recursos De embargos De declaração Propostos Pela concessionária Rio Barra S.A. Pelo consórcio Linha 4 Sul Pelo consórcio Construtor Rio Barra Pelo senhor Leitor Lopes Souza Júnior Pelo senhor Bento José de Lima E pelo senhor Francisco Ubirajara Gonçalves Fonseca Em face De decisão Proferida Em tomada De contas Especial Ex-ofício Decorrente Da convenção De auditoria Governamental Realizada Na Rio Trilhos No período De 29 Do 6 A 4 Do 12 De 2015 Para verificar A legalidade Legitimidade E economicidade Do contrato De concessão L4 Barra 98 Oriundo Do edital De licitação Número 2 De 98 Eu reputo A acertada Análise Técnica Levada a cabo Pela coordenadoria De análise De consultas E recursos Quanto aos 6 Embargos De declaração Opostos Pelos responsáveis Tanto no tocante O exame De admissibilidade Quanto ao que Se refere Ao reino Eu destato Que o senhor Heitor Lopes De Sousa Júlio Aponta Uma suposta Nulidade Da decisão Plenária De 19 Do 12 De 18 Em razão De não ter sido Cientificado Da sessão De julgamento Correlado O que o teria Impedido De apresentar A sua sustentação Oral E a apresentação De memoriar Sos conselheiros Quanto a esse aspecto Em meu voto Escrito Corrobora A manifestação Do corpo Estrutivo No sentido De que o regimento Interno Do Tribunal De Contas Do Estado Somente exige A publicação Da pauta especial Para naturezas Processuais Específicas Entre as quais Não se encontram Hoje Embargos De declaração Razão pela qual É desnecessária A prévia publicação Da pauta de julgamento Em diário oficial Para que fosse Proferida A decisão De 19 Do 12 De 18 Ressalto Que o processo Foi pautado No prazo Regimental A época E que a respectiva Pauta Estava disponível A qualquer Interessado Na internet Portanto Não há qualquer Prejuízo A defesa E não há Não 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 Vizlúmero Qualquer Unidade A esse respeito Tem-se portanto Que as alegações Em relação A publicação Da pauta De violação Contraditória E alguma Defesa Do recorrente São inteiramente Descabidas No tocante Aos embargos Eu saliento A natureza Processual Ao recurso De embargos De declaração Eu saliento Que o vício De omissão Sanável Pela via Dos aclaratórios Deve se referir A ausência De apreciação De ponto Ou de questão Relevante De omissão 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 razão pela qual eu dou provimento aos embargos de declaração, oposto pela concessionária Rio Barro, tão somente para rendificar o número da deliberação, que não é a 16692, e sim a 267 de 2016. Dessa forma eu eu voto. É pelo conhecimento dos embargos de declaração, oposto pela concessionária Rio Barro, e quanto ao mérito pelo seu parcial provimento, apenas quanto ao ponto que acabo de mencionar. Pelo conhecimento dos embargos, oposto pelo consórcio Linha 4 do Sul, e consórcio construtor Rio Barro, e quanto ao mérito pelo seu não provimento. Pelo não conhecimento dos embargos, oposto pelo senhor Heitor Lopes de Souza Júnior, por reputar não atendido o pressuposto do cabimento. Pelo interferimento do pedido de inunidade da decisão, formulado pelo senhor Heitor Lopes de Souza Júnior. Pelo conhecimento dos embargos de declaração, oposto pelo senhor Pedro José de Lima, e quanto ao mérito pelo seu não provimento. Pelo conhecimento dos embargos, oposto pelo senhor Francisco Ubirajara Gonçalves Conceca, e quanto ao mérito pelo seu não provimento. Pelo interferimento ou perda de objeto do pedido de prorrogação de prazo, formulado pelo senhor Francisco Ubirajara Gonçalves Conceca. Pela comunicação de corrente para a ciência da decisão, e pela remessa dos autos da Secretaria-Geral de Controle Externo, para análise dos demais recursos interpostos. Este é o meu voto, e dá para o conselheiro Marcelo Medina e Maia, como se posiciona? Com o banho relatório. Conselheiro André Spera Martins. Com o banho relatório. Voto aprovado por unanimidade. Senhores conselheiros, eu tenho apenas mais um processo a relatar na sessão de hoje. Em minha pauta ordinária de informações reservadas, trago uma denúncia em que meu voto está de acordo com as instâncias instrutivas. Na verdade, trata-se de razões complementares a um recurso de reconsideração interposto em face de denúncia acerca de irregularidades em contratos firmados pela Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro. Eu rememoro a decisão proferida destes autos, em 4 de nove de 18, em que este tribunal negou provimento a recurso de reconsideração e a razões adicionais de recurso, sendo que as razões complementares fora e em exame são reprodução das razões adicionais que já foram interpostas e que já foram desprovidas. Dessa forma, em face à interposição fora do prazo legal e também pela ausência de matéria a ser apreciada, meu voto é pela recepção do documento como razões complementares ao recurso de reconsideração e pelo seu não conhecimento. Todos estão de acordo? De acordo. Voto aprovado. Senhores, nada mais havendo e agradecendo pela presença de todos, está encerrada a sessão. Obrigado.